E aí gurizada, tá chegando de boca nova Espero que gostem, deixa o like e se inscreve no canal Chega de papo e vamos pra música De boca nova, tô chegando pro bailei companheiro Deu treco famangueiro, me chamou pra bailar Na sala de vizinho, eu quero fazer o estado Depois eu tô mostrando o tempo pra lá e pra cá Não quero ter notícia, marida de morrer Vou desconto madeira, testesado me agrada E o brilho descontado, junteado no serviço Pintei os compromissos, agora eu quero parar E o brilho descontado, junteado no serviço Pintei os compromissos, agora eu quero parar Eu fico sempre bem, eu não se me garanto Só que que não tanto, tem uma que me quer Preciso de um camincho e a minha loja nova Preciso de um camincho, que a minha loja não me Taco Bell É a belação na어, todo eu quero tirar Eu tô mostrando o que é, eu não se me garanto Juntei os impressionistas do partout, tem uma que me quer Preciso de um camincho e a minha loja nova Preciso de um camincho e a minha loja nova Preciso de um camincho, que a minha loja nova A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL